É assim aí eles, mano. Chama a Leleira Leira. Será que ela tem a família bem bolso? Cadê? Deixa eu chamar ela aqui. Acho que ela tem alguém. Alô? Alô? Leleira? Leira Leixa? Alô? Ela não responde eu, chute. Pera, você é um homem? Sim. Então por que seu nome é Leira? É, ali ao contrário. E você... Gosta de... Não, eu ia chamar minha mãe, que tem 40 anos e depois foi religiosa. Ela falou que eu ia falar contigo, sobre isso, se você quiser falar. Tá, mas calma. Seu nome, cidade, idade na cidade que você mora? Ariel, Rio de Janeiro, 16. Ariel é um nome masculino e feminino nesse tempo, não é? É difícil encontrar no Brasil nomes que é tanto masculino que é feminino, não é? Sim. Minha mãe, cheia de mamãe. Oi? É. Tá desconfortável? É, tô nervoso. Por que você é nervoso? Não sei. E a sua mãe... Mas, ó, vamos deixar como a cara... O que a sua mãe é exatamente assim? Claro, sem espodados dela, né? Eu vou explicar pra que a gente tá fazendo aqui, mas... Só dá um contexto exatamente. O que a sua mãe tem de interessante aqui pra gente conversar a respeito? O que ela é? Ela é religiosa, ela foi casada com o meu pai, no caso, que foi... Defina religioso. Qual igreja? Evangelico. Tá. Ela tem várias ideias, tipo, várias... Me fala um assunto que eu poderia tratar com ela nessa esfera, que ela tem uma opinião muito forte. Homossexualidade. Certo. Ok. Ela tá disposta a conversar, então? Sim, eu só tenho que chamar ela, que ela tá no quarto. Tá. Você explicou pra ela, mais ou menos, como é que é? Sim. Eu falei que você ia entrevistar ela no quarto. Certo. Então eu posso conversar sobre essa questão de igreja e homossexualidade? Sim, sim. Tem algum outro assunto também? Você pode explorar, cara. Ela tem, sei lá, de 40 anos. Ela tem opiniões sobre várias coisas. Ela é velha. Então tá. Então tá. Pode chamar ela se você quiser, então. Leleira, 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 leleira. Enquanto ele tá indo lá, será que a mãe dele sabe que esse cara ama anime? Porque esse cara já fica mandando mensagem pra mim no Twitter pra gente assistir anime, mano. Então, deixa eu alterar. Muito obrigado, matei Mufasa. Tem uma dúvida. Se dizem que Jesus morreu por nossos pecados, porque não podemos pecar? O cara vai morrer à toa, porra. Tá, não entendi seu donante, mas obrigado por ele. Eu matei Mufasa. Muito obrigado pelo apoio. Pronto. Ok. Tá me ouvindo? Sim. Oi, meu nome é Matheus. Qual o seu nome? Ellen. Ellen. Só pra deixar claro, eu sei se ele explicou pra você. Ele me assiste, eu faço transmissão de joguinhos. E às vezes eu chamo pessoas pra conversar sobre qualquer assunto. Aí ele falou que eu poderia conversar com você sobre algumas opiniões que você tem. É que eu tô basicamente só perguntando. Só pra expor opinião mesmo e pronto, tudo bem? Sim. Ok. Ellen, por exemplo, seu filho falou que você vai muito à igreja, certo? Certo. Você vai na igreja evangélica, no caso? Uhum. Ok. E ele mencionou... Ó, já vou direto no ponto ali que ele mesmo falou que podia mencionar. Posso? É que tu falou. É, sexualidade. Isso. Ah, fala. Qual que é a sua visão sobre homossexualidade? Qual que é a minha visão sobre... Não sei. A minha visão? É, considerando a sua... Que ele falou que você... É, que você tem uma opinião muito forte sobre isso. Aí, só pra saber um pouco mais mesmo. O que é que tu falou que é o que ele é verdade? Não. É, olha só. Eu respeito a escolha de cada um, porque cada um tem a sua vida e faz com ela o que bem entende. Uhum. Só que a Bíblia, ela discorda de alguns pontos. Assim como ela discorda de muitas coisas, e eu tenho a minha opinião a respeito a isso. Só que assim, supondo que, vamos dizer, que o Ariel fosse, eu ia amar meu filho de qualquer forma. Entendeu? Certo. Eu ia apoiar, ia respeitar, até porque eu sei que fora de casa, ele ia sofrer muito em relação à opinião das outras pessoas. Então, eu como mãe, eu não ia mudar a minha forma como eu amo meu filho, entendeu? Sim. Ok, justo, justo. E no caso, você acredita que existe alguma cura sobre isso? Ou a pessoa nasce e fica assim, pra sempre? Cortou a voz? Eu tô escutando, será que... Alô? Eu não tô escutando o que você tá falando. Peraí. Cadê o seu filho pra arrumar? Bugou o áudio. Alô? Ariel, cê tá me ouvindo? Cê tem que arrumar o microfone dela. Que eu não tô escutando o que ela tá falando. Caiu? Será que... Acho que eles caíram. Que tá... É. Dá mais cheias aí, panacas. Bichos. Eu tô escutando? Cês tão não? Cês tão também ou não? Cadê o Ariel pra ajudar? Não tô escutando. Deu bug no Discord, ó. Tá aparecendo o que ela tá falando, mas ela não tá falando. Muito obrigado. Eu, Beto Muller, pelo sub de 14 meses. Subiu de 14 matas blesses. Deixa eu entrar e sair da calma, então. Vai. Muito obrigado pelo apoio. Calma aí. Calma aí. Liga de novo. Tá. Deixa eu ligar o meu Discord de novo, então. Caiu, reentro. Mas eu não acho que esse é o meu Discord, não, mano. Acho que foi o desse que bugou. Muito obrigado. Eu, Beto Muller, pelo apoio. Alô? É. Ela sumiu. Teste. Teste. Ela sumiu. Ela tá aqui, não. Aqui. Desbugou. Deixa eu colocar de novo. Alô? Alô, Ariel? Aí. Tô ouvindo. Tinha, sim. Tinha, de algum problema. Ah, entendi. Ela tá aí de novo? Sim. Então, aí eu tava perguntando, por exemplo, se ela acredita que há alguma cura pra homossexuais ou ele nasce e continua assim até o final da vida. Cura? Isso. Não, é só se fosse uma doença, né? Então, no caso... E ficou ruim de novo. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Então, mas aí, no caso, a pessoa nasce com isso e aí ela... Então, na sua visão, não tem como ela virar heterossexual, é isso? Eu, assim, algumas pessoas nascem, outras entram no... Continua ruim, Ariel. Não, tá... Ela só tá falando que ela só vai falar. Não tá, ela só vai falar. Não, mas eu tô escutando você, eu tô escutando a sua opinião, eu tô escutando o que você tá falando. Aham. É, eu não acredito... Se tivesse uma cura, seria uma doença, hein? Não é uma doença. Acho que algumas pessoas nascem com... Você já vê que tem criança que tá alguns sinais, outros não. E também tem a questão do modismo, que tem muita gente agora que... As garotas se mostram lésbicas, os meninos gays, porque é moda, enfim... Não sei que tipo de moda é essa. Mas, assim, eu acho que tem muita gente que já nasce dessa forma e... Você tá me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô escutando. Que já nasce dessa forma e não é uma doença. Não é uma doença. Aí você fala assim, ah, tem como mudar? Eu acho meio complicado, porque, assim, eu diria que ele ia reprimir, mas não mudar. Assim como um cara que é casado e quer se manter fiel à sua esposa, ele tá se reprimindo. De uma certa forma, assim, a pessoa que é gay, eu acho que ele vai se reprimir. Ele vai dizer, eu não vou fazer isso porque eu considero errado ou as pessoas consideram errado. Ou Deus considera errado. Mas daí ele mudar ou se curar... Até porque eu não vejo isso como uma doença. É, ok. Ó, o seu filho pintou uma imagem pra mim de que você fosse bem preconceituosa, algo do tipo. E eu tô ouvindo o oposto, hein? Dá um puxão na orelha. Mas é a opinião dele mesmo. A opinião dele sobre você em relação a isso? Porque você tá parecendo normal. É uma opinião... Na minha opinião, sensata, entendeu? O que você tá dizendo. É, mas ele gosta de pintar um bicho de sete cabeças mesmo, um monstro. É assim mesmo que ele me pinta. Ah, então o Ariel, ó. Eu não tô vendo... Eu tô vendo a sua mãe bem lúcida aqui nesses aspectos, viu? Você... Ele pintou uma imagem aqui que eu pensei que fosse outras coisas. Eu não adianto o que ele pintou, viu? Não, mas não foi nada também pesado. Não tem culpa, não. Foi na brincadeira também, tá? Mas... Então, beleza. Então, tipo, eu pensei que fosse pessoal. Mas você não é. Você tá dando a sua opinião. E é uma opinião baseada na igreja. Mas ao mesmo tempo que respeita o outro lado. Porque nasceu daquele jeito. É, mas eu conheço pessoas que realmente não respeitam. Que acham que realmente é o... Tem que cortar a cabeça e acabou, entendeu? Até hoje pensam assim. Como se fosse idade média, né? Exatamente. É errado. Eu considero errado. E eu morri... Assim, eu acho que você tem que respeitar as pessoas como ser humano. E respeitar a escolha delas, né? Uhum. Aí, então, só mais... Quase tá acabando. Só uma última pergunta, assim, mais ou menos, né? Nesse caso, na sua visão da religião, da Bíblia. O gay, ele pode ir pro céu, então? Pra mim, pode. Ok. Ok. Porque alguns diriam que ele tá cometendo um pecado gigantesco. Mas deixa eu falar pra você. Pode ir pro céu. Mas, entre aspas. Porque, assim, assim como a Bíblia fala que o adúltero, que o ladrão, ele não vai pro céu que tá errado. As práticas dele. O gay entra aí também, entendeu? Então, eu posso falar assim. Ah, o gay vai, mas o ladrão não vai. Mas como é que o gay vai controlar o instinto dele de sentir atração pela pessoa do mesmo sexo? Assim como o ladrão, de repente, ele tem uma tendência a ser ladrão e ele vai olhar e vai respeitar as leis morais. Vai dizer assim, eu não vou roubar porque é errado. Mas aí, no caso, o gay, ele teria que tentar reprimir, então? A vontade dele pra não cometer esse pecado? Assim, eu vejo como reprimir. Porque se eu tenho vontade de fazer algo e eu não vou fazer, pra mim é reprimir. Mas aí, qual que seria a solução? Então, ele teria que tentar forçar a gostar do sexo oposto? Gostar é meio complicado, né? Mas ele teria que forçar a tentar gostar, não é? Já que, pra ele não entrar em pecado, certo? É, filho. É bem complicado isso aí. É uma coisa onde eu falo pra você que nem eu mesmo teria uma definição pra isso. O que que a pessoa faria? Mas, assim, é uma coisa complicada. Eu, sinceramente, eu não sei o que fazer. Por isso que eu falo pra você. Que, assim, eu respeito que cada um tem a sua vida e faz com ela o que bem entende. Mas, assim, eu acho que é muito complicado pra quem é. Por isso que eu falo pra você. Se, tipo, eu descobrisse um dos meus filhos que fosse, a gente torce pra não ser porque a gente sabe o que que acontece, né? Que é muito bonitinho as pessoas falarem Ai, que gay é legal, que lésbica é legal. Mas, na realidade, a gente sabe que lá fora a realidade não é essa. Então, assim, eu ia dar o maior apoio. Eu ia amar, que faz eles entenderem que o meu amor não ia mudar por causa disso. Só que, assim, é muito complicado. Porque você sabe que a realidade lá fora não é tão bonitinha como se pinta nas mídias, como se pinta num joguinho que é muito legal, né? Não é legal. Porque as pessoas lá fora, elas são cruéis. Mas se o mundo não tivesse preconceito com gays, então seria ok ele ser gay? Não. Se Deus diz que tá errado, eu vou andar de Deus. Mas aí o gay tá fudido, então. Ele nasceu gay, ele não consegue deixar de ser gay? Mas tu vai começar a falar palavrão comigo? Já baixa que eu dou uns cascudos aqui na areia, o que a areia ficou ouvindo tu falar palavrão, tu dá pra ficar falando também? Eu falei palavrão agora? Pra mim falou. Qual eu falei? Continua, pode falar. Ai, desculpa. É que eu não tenho costume de falar com pessoas. Eu falo mais com o pessoal da minha... Do meu meio de internet. Eu sei, eu sei. Eu não falei por mal. Eu não falei por mal o xingamento. Eu nem percebi que tava falando. Não foi por ofensas, desculpas. Me perdoa. Não, agora me senti mal. Eu não falei nesse... Eu nem percebi. Eu não percebi que eu tava falando palavrão. Eu sempre tomo cuidado. Eu só não incentivo o Ariel a ficar... Eu só não incentivo o Ariel a ficar enchendo a casa de palavrão. Só isso. Você tem um ponto, você tem um sentido, sim. Então, é que eu não percebi mesmo, entendeu? Quando eu falo com a minha mãe, eu falo muito diferente. Eu me evito, né? Então, eu usei uma expressão, né? Então, deixa eu refazer ela de um jeito mais amigável, de um jeito mais respeitoso. Deixa eu falar pra você. É muito complicado essa história realmente do gay. Eu acho que quando acontece, eu acho que as pessoas, elas se modam a isso e vai ver como que vai agir, né? Mas que é complicado pra eu falar como que uma pessoa, ela deve seguir. Na minha opinião, ela vai reprimir mesmo e aí é isso. Ok. É, então ele realmente fica numa situação bem complicada e ele teria que reprimir esse sentimento ali, essa vontade do mesmo sexo e seguir com a vida. É isso? É isso. Você, por exemplo, quando a namorada, a tua esposa, tu vai... Tem vontade de ver uma garota gostosa, tu vai... É uma vontade que vai pular em cima. Não, tu vai reprimir. Não vai. Isso é uma forma de repressão. Sim, bom ponto. A mesma coisa que o senhor apeteia aí. Oi? Sim, é um bom ponto. Aí ele teria que reprimir isso. Mas o ser humano, ele tem aquela vontade natural, né? De se relacionar, de sentir algo. Como que ele vai conseguir... Aí sim, ele tá ferrado. Porque a Bíblia fala também que... Aí ele, ponto, vamos dizer que ele se reprimir, ele tinha que se resolver de alguma forma. Aí vamos pra masturbação. Tu sabe o que que é isso, não sabe? Sim, eu tenho 26 anos. A masturbação... Pois é. Quantos anos? Pelo amor de Deus. Eu tenho 26 anos. Eu tô velho, pelo amor de Deus. Você me acha velho? A masturbação... A masturbação é considerada na Bíblia também pecado. E aí? Mas, ok. Mas da perspectiva de um homem, é difícil um homem ficar anos sem fazer isso. Então ele faz, ele depois teria que pedir perdão. Seria essa a atitude certa? Não, mas ele não adianta ele pedir perdão. Porque se ele vai pedir perdão, depois ele vai ter que fazer de novo. Então ele tem que reprimir constantemente e só ter, no caso, a afeição. Quando for casar com a mulher... Eu só lamento pelos gays, viu? Se eles tiverem que se reprimir. Porque eu sei que vai fácil, então... Como é que é? Desculpa o que você falou agora. Ó, eu... Assim, eu só lamento por quem é gay ou, sei lá, lésbico que vai ter que reprimir. Porque eu não sei como se faria isso, não. De verdade. Então se não sabe, não é mais fácil simplesmente aceitar que essa é a natureza. Que ele acabou nascendo e não tem condição de mudar. E a pessoa continuar fazendo bem, mesmo dependente se ela é gay ou não. Deus não olharia de boas formas um gay que tá sempre fazendo bem aos outros? Sei. Então um esposo que é adúltero e mesmo assim ele ama a sua esposa. Ele tá fazendo certo? Eu acredito que não. Porque nesse caso ele estaria traindo a mulher, certo? A esposa. Exatamente. Aí a gente entra na questão do gay. Que entra na mesma questão de que dentro da Bíblia... Adúltero, ladrão, mentiroso, um monte de coisa. Entra tudo. Se a gente levar pra esse lado aí... O adúltero também. Então o adúltero, ó, eu não minha esposa. Mas é normal eu chifrar. Então eu vou chifrar porque eu amo, mas eu tô com vontade. E aí? É. Ok. E qual parte da Bíblia exatamente fala que a pessoa não pode ter atração pra pessoa do mesmo sexo? Filho, assim de cabeça agora eu não sei. Eu tenho até anotado, que eu anotei pro Ariel. Se você quiser depois eu pego ali onde tá anotado e passo pra você. Certo. Mas tem algumas referências ali em Deuteronômio. Não sei se você já ouviu falar. É um livro da Bíblia. Sim. Lá no Novo Testamento também tem mais algumas referências. Então assim, se você quiser eu posso anotar e te passar depois. Porque eu leio pra caramba, mas eu esqueço de tudo. Eu só pra... Ela não levou pra mim porque eu soube não, tá? Ela levou pra mim porque eu perguntei. Eu vou ler de refutar ela sobre isso e não consegui, ok? Calma. Meu Deus. E você acha que o seu filho é... Não sei. Ó, a gente tá num ambiente que de brincadeira, assim, entre atos, de conversa meio informal, tá? Então... Pode falar, não tenha medo não. Pode perguntar. A Titi aqui é... Ah, então... É velha, mas... Não, você não é velha. É 40 anos. Meus pais são velhos. Meus pais têm 60. Você tem quantos anos? 40? Não. Pra mim você seria uma irmã mais velha, entendeu? Não... Enfim. Olha que gentil, hein? Você acha que o seu filho é hétero? Você suspeita de alguma coisa? Você brinca com ele sobre isso ou não? É, mais ou menos. A gente brinca, a gente conversa, mas assim... É... Eu acho que ele seria homem, mas se ele não for, eu vou fazer... O que eu posso fazer pra mudar? Nada. Certo. Ok, é. Faz sentido. E outra pergunta aqui. Você tem mais um pouquinho de tempo pra conversar? Que eu sei que talvez vai... É, então. Nada, vou trabalhar amanhã, não. Ah, então... Estou desempregada. Ah, e você trabalhava com o quê? Sempre me perguntar. Sou cabeleireira e faço mais um monte de coisa. Ah, e teve que parar por causa do corona? É. Ah, entendi, entendi. Ok. E a sua visão, por exemplo, sobre outras igrejas? Vamos pegar como exemplo a Umbanda. Qual que é a sua visão sobre isso? Religião, no caso, a Umbanda. Olha, assim, eu sou evangélica e dentro do meu meio tem as opiniões em relação a outras religiões, não só a Umbanda. Então, a gente prega que a salvação, ela é pela fé. Certo. E é uma coisa que Deus dá pra gente de graça, não é por merecimento. Então, assim, eu tenho amigos e amigas de todas as religiões que você possa imaginar e eu tenho o maior respeito por eles. Não porque eu quero ser uma pessoa legal com todo mundo, mas porque são pessoas realmente que merecem o meu respeito. Sim, justo. Assim como dentro da igreja tem um monte de gente que eu conheço também, que eu convivo, que não vale o chão que pisa. Sim, com certeza. Então, a Bíblia fala que cabe a Deus separar o joio do trigo, as pessoas certas das pessoas erradas. Mas a... como é que se fala? Ser cristão é exatamente isso, é eu conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. Então, assim, eu não vou julgar uma pessoa achar que ela é legal ou que ela merece mais do que a outra porque ela é evangélica. Porque, às vezes, não. A igreja não tá cheia de santo, não. Tá cheia de gente errada. E tá lá pra tentar melhorar. Só que, muitas vezes, não melhora. Continua pior do que entrou. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a religião. Claro que eu não vou pra lá bater o tamborzinho, né? Eu vou pra igreja orar, louvar, orar. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu me dou com todo tipo de pessoas, com espírito, com gente da Umbanda, com gay, que são amigos, pessoas que merecem o meu respeito. Então, eu não tenho problema com pessoas. Faz sentido. Faz sentido o seu ponto. Bom, só mais duas perguntas, então a gente se encerra. A outra pergunta, se você quiser falar a respeito, é claro. Só pra traçar um perfil, coisa do tipo. Em relação à política, se você quiser falar, se você quiser, tudo bem, não precisa falar. Por exemplo, você estaria mais inclinada ao presidente atual? Você é um pouco mais contra ele? Qual que seria a sua visão em geral sobre isso? Se você quiser falar. As pessoas que estavam lá antes dele, também não era flor que se cheire. Só... O meu voto foi dele. Ele tá lá, eu também votei nele. O problema é que, às vezes, tem atitudes que ele tem e coisas que ele fala, que quando ele começa a falar, eu tiro o som da televisão. Porque o cara fala cada merdinha. E aí, assim, a gente sabe que nem tudo que a gente pensa, a gente tem que falar ainda mais ele, que é um líder de uma nação, né? Então, assim, ele tá lá, ajudei a colocar lá, mas, assim, tem coisas que eu não aprovo. Sim. Tem coisas como presidente que ele não deveria fazer. Mas e aí? Você pode dar um exemplo do que você não aprova dele? Tem coisas, assim, que não é necessário falar, porque, assim, as pessoas, elas não estão prontas pra ouvirem verdade. Não que tudo que ele fala seja verdade. Mas tem coisas que as pessoas não... A maioria das coisas, as pessoas, elas, hoje em dia, elas não estão preparadas pra ouvir verdade. Elas estão preparadas pra você ficar massageando o ego delas. Então, quando você, como presidente, você chega lá e fala determinadas coisas que é desnecessário, você tá levantando, às vezes, um bando de idiota contra você, sem necessidade. Tem coisas que não é necessidade dele falar. Então, às vezes, quando ele começa a falar, eu tiro o som da minha televisão, porque eu falo, o cara vai falar merda. Às vezes, é até coisa legal, mas, assim, pelo amor de Deus, tem coisas que é desnecessário. Concordo com você plenamente. Desculpa, qual que foi... Eu tenho 10 de atenção, eu esqueço, o nome? Ah, eu sou dessas também. Meu nome é Ellen. Ellen, ah, tá, tá, tá certo. Bom, Ellen, por fim, a última pergunta. Quando eu falei que tinha 26 anos de idade, você falou, Vixe, credo! Por que você falou aquilo? Eu me sinto velho agora. Não, é que eu entendi que você tinha um filho de 16 anos de idade, aí me apavorou. Ah, entendi. Ah, ok, ok. Então, eu não tô tão velho assim, não, né? Não, não, não. Ah, ok. Com a sua idade, eu olhava pra alguém da minha idade como um velhinho caindo de pedaços. Ah, lembrei de outra pergunta do seu filho. O seu filho gosta muito de assistir seriados japoneses, aqueles desenhos. Provavelmente você conhece isso dele, não é? Aham. O que você acha dele assistir muito? Você acha que tem um certo lado ali errado de assistir desenhos japoneses? Não, eu não gosto do desenho em si, daí a história pra mim é legal, assim, eu já até assisti, eu acho que um ou dois com ele. Eu não tenho muita paciência porque é desenho. Mas, assim, não achei nada de novo. É porque algumas pessoas falam que, eu já vi um vídeo de um pastor falando que os desenhos japoneses têm muita conotação do diabo, ou que, sei lá, é muita maldade presente no roteiro ali, né? Como se estivessem adorando o satanás e coisas do tipo. Você acredita nessa lógica ou não? Filho, hoje em dia, ou sempre, hoje que as pessoas estão analisando mais. Mas, assim, se você for olhar pra tudo e ver coisa errada em tudo, você para de assistir televisão. Você para de ouvir, de assistir vídeo. Você para de fazer tudo. Porque, assim, tem uns loucos por aí, pastor, por exemplo, que vai dizer assim, não assiste televisão, não assiste novela. Eu acho que você tem que ter a tua opinião formada. Eu assisto qualquer coisa. Para, algumas vezes, para ter a minha opinião em relação àquilo. Mas, assim, eu não tenho essa de que eu... Eu tenho a minha opinião de que eu não gosto. Tem coisas que eu não gosto. Mas, daí, eu falo assim, ah, é coisa do diabo. De repente, até tem. Porque se você for analisar alguns vídeos, algumas coisas, tem coisas que não é legal. Mas, daí, você é radical ao ponto de eu falar assim, ah, eu não vou assistir isso porque é só coisa do diabo. Aí, já entra a loucura do pastor, do bandista, do sei lá o que que ele segue. Ok. Bem. Ó, eu tenho um chat aqui ao vivo que vai comentando o que você está falando. E posso dizer, Ellen, né? Seu nome. Que eles gostaram muito da sua visão, viu? Eles simpatizaram muito com você. Eles ficam falando a palavra lúcida. Essa mãe é muito lúcida. Assim, é um meme, é uma brincadeira. Mas, o que eles estão falando? Que você está apresentando opiniões ali bem sensatas, de acordo com isso. Então, eles estão gostando, tá? Eu não sei se eles estão te lançando com a minha cara, mas, assim, a minha opinião mesmo, na real, sou eu e é o que eu penso. Se eu tiver que te falar algo, eu vou te falar numa boca. Se você gostando ou não, eu vou te falar. Sim. Tá certo. Bom, Ellen, muito obrigado pela sua participação. Foi uma presença aqui muito enriquecedora para todos nós aqui que está assistindo. Eu que agradeço. Então, boa sorte. Boa sorte para a sua vida, para o seu filho também e que tudo melhore com esses tempos difíceis, né? Tá, tá bom. E, assim, como meu filho passa muito tempo contigo, então presta bem atenção, filho, no conteúdo que tu passa aí para meu filho assistir, viu? Porque esse cabeça dura, ele passa a maior parte do tempo contigo do que comigo, tá? Então, presta atenção no conteúdo que tu coloca aí. Ó, ó, Ariel, você devia valorizar o tempo com ela, hein? Então, deixa eu dar um puxão de orelha nele. Valoriza sua mãe, ela é gente boa. Faça mais tempo com ela. Boa noite. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau. Ariel, tá me ouvindo? Aham. Então, muito obrigado. Você tem 17 anos? 17. Nossa. Bom, Ariel, muito obrigado pela sua... Ariel, não, agora vou parar de chamar você de Ariel, que a sua mãe saiu. Vou chamar você de Leleira Leira Lache, né? Esse nome aí, bem interessante, porque eu sempre achei que você fosse mulher com esse nick, mano, e agora eu descobri que você é um homem. Não neguei. Não, você sabe que você vai ganhar mod na minha stream não, né, mano? Porque tem 16 anos apenas. Muito novo. Daqui a pouco eu faço 17. Não, eu tenho que esperar muito tempo ainda. Bom, muito obrigado, Ariel, pela sua participação. Gostou de falar mais alguma coisa? Não, não. Então, obrigado pela sua participação. Agradeço a sua mãe de novo. Até mais. Não, não. Ficou puto ele. Ué, o cara tem 16 anos, quer ganhar mod? Tem algum mod aí, meu novinho? Vou tirar mod, se eu souber, hein? Eu dei mod pro r-crash que tá aí na stream. Quantos anos você tem r-crash?